E aí gente, tudo bom? Temos mais um vídeo do VEDA aqui, eu não tô nem acreditando que isso tá dando certo Antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal se você for novo Tá tendo vídeo todos os dias no mês de agosto, então se inscreve logo, chama as amigas pra se inscreverem também Vai ter todos os tipos de papo possíveis aqui nesse canal esse mês Porque né, tem que ter assunto E me segue nas redes sociais porque estão acontecendo e ainda vão acontecer vídeos dinâmicos Que vocês vão participar deles também lá pelo Instagram, tá? Como muitos de vocês já... Ai, ai, se fosse impressionada, né? Já ia dizer o quê? Falou de espírito, o negócio aqui já cai Mas não foi não, viu gente? Foi só eu que bati o pé mesmo Como muitos de vocês já sabem, acho que a galera do YouTube talvez saiba menos do que a galera do Instagram Eu sou espírita há três anos, praticante E às vezes surgem algumas dúvidas de vocês, dúvidas pontuais lá no Instagram Quando eu falo sobre espiritualidade, às vezes tem algumas coisas ou outras E dessa vez eu resolvi trazer uma prática pra vocês que eu faço semanalmente Que tem muitos benefícios Eu queria contar pra vocês como ela é feita E me jogar aí no mundo Vai que você quer fazer também Que é fazer o evangelho no lar Gente, o evangelho no lar dos espíritas nada mais é do que a leitura do evangelho que todo mundo já conhece Esse é o livro que eu sigo pra fazer o meu evangelho Tem outras capas, não tem só essa Tem várias versões do evangelho segundo o espiritismo Como somos espíritas, a gente tem esse evangelho segundo o espiritismo Tem até o nome de Allan Kardec aqui Qual é a diferença do nosso evangelho segundo o espiritismo para o evangelho normal? É porque depois de cada passagem, né, por exemplo Abriu uma passagem aqui, aleatória Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai O evangelho normal, ele tem esse capítulo mesmo Só que a gente tem, ó, a diferença, nossa diferença é essa A gente tem depois do capítulo, instruções dos espíritos Então a gente tem nessa parte umas explicações, umas passagens de espíritos conhecidos Espíritos, às vezes não tão conhecidos Mas a gente tem umas, é como se tivesse tipo uma extensãozinha, sabe Que os espíritos explicaram ou que trouxeram algum tipo de elucidação pro nosso evangelho Então a gente estuda com base também na interpretação deles A gente sabe que a leitura do evangelho às vezes é uma coisa difícil, né Tem umas palavras difíceis Quando é segundo o espiritismo, a maioria das passagens são explicadas depois São esmiuçadas, então fica mais fácil de entender Inclusive já tem versões do evangelho segundo o espiritismo que não é essa Que tem uma linguagem mais facilitada ainda pra quem quer começar a fazer evangelho no lar Primeira coisa, Isa, só pode fazer evangelho no lar quem é espírita? Não, até porque apesar da sociedade, né Entender o espiritismo como uma religião e divulgá-lo dessa forma Ou se fazer referência a ele dessa forma O espiritismo, ele não é uma religião O nome já diz, se chama doutrina espírita Então ela é uma doutrinação Tanto que você pode ter a religião que você quiser E também ser espírita, não tem problema No meu centro eu tenho colegas que são candomblessistas Tem católicos lá, tem evangélicos também Então se não for um problema pra você É muito legal que você conheça a doutrina Porque ela não te impede de você exercer a religião que seu coração te chama E ao mesmo tempo ainda te agrega também Segundo os espíritos, o evangelho no lar ele não é uma prática que beneficia apenas a pessoa Há estudos que dizem que a egrégora formada durante um evangelho no lar A energia que se forma às vezes ou muitas das vezes consegue iluminar um bairro inteiro Então quando você faz o evangelho no seu lar, no seu quartinho fechada Pode saber que pelo menos o seu prédio naquela noite Tá um pouquinho mais abençoado, tá um pouquinho mais iluminado Um pouquinho mais tranquilo Aqui em casa quando eu faço, eu faço sozinha Apesar de morar com várias pessoas Eu faço só Mas é impressionante como no momento Sempre no horáriozinho do evangelho A minha casa silencia E é estranho porque na minha casa só tem mulher Então aqui uma gritaria o dia inteiro No momento do meu evangelho A casa inteira silencia Eu não sei que fenômeno é esse Mas todo mundo fica mais calmo aqui Mesmo sem saber o que eu tô fazendo Isso pra dizer que você não precisa ser espírita pra fazer o evangelho no seu lar Se você achar que é uma prática que vai te agregar, que te acalma Você pode fazer tranquilamente Sem precisar frequentar um centro espírita pra isso Porque o evangelho no lar é só amor, gente É só amorzinho mesmo Então não tem problema Inclusive, o evangelho é um livro que os espíritas recomendam que a gente esteja na nossa cabeceira Porque qualquer desajuste energético Qualquer sonho ruim Qualquer pressentimento ruim que a gente tem A gente pode simplesmente abrir ele em qualquer momento do nosso dia E recorrer a Jesus com tranquilidade E pedir um conselho sem problema nenhum Então, como que é feito o evangelho no lar? O espiritismo tem algumas recomendações, né? Pra que você faça o evangelho no lar na sua casa E aí você vai se adaptando ao que você acha que é mais viável pra você Pra que você tenha uma prática saudável Uma prática que te agrade e que te tranquilize É importante que você tenha o evangelho na mão É importante que você tenha um livrinho de abertura Eu leio algum livro pra abrir o evangelho E às vezes eu só faço uma prece mesmo Só converso com Deus pra poder abrir os trabalhos, né? Que as pessoas falam Pra poder iniciar o evangelho Às vezes eu só converso com Deus mesmo Sem ler nenhum tipo de livro E é legal que você tenha um livro pra você finalizar o trabalho Pode ser um livro de passagens Pode ser um livro de mensagens Pode ser um livro... Qualquer livro que te provoque afeto Um afeto bom Eu, particularmente, eu uso há um bom tempo Esse aqui que é Fala Preto Velho É um livro de Wanderlei Oliveira Pelo Espírito Pai João de Angola Esse livro pra mim é meu melhor amigo Eu sempre chamo ele com muito carinho De meu preto mesmo Porque eu finalizo sempre os meus evangelhos com ele E nunca na minha vida ele me faltou Todas as vezes que eu abri esse livro Com uma questão na cabeça A passagem que saiu sempre foi muito certeira Muito certeira É um livro de mensagens de Pai João É um livro que tem uma linguagem muito fácil Muito fácil E ele é muito carinhosinho É um livro, assim, gente Que é o meu xodó Eu tenho, inclusive, até ciúme dele Não vou mentir Eu não deixo muita gente abrir, não Quase ninguém abri, na verdade Mas é um livro Esse é o livro que eu encerro os meus evangelhos Tem gente que não vai gostar Porque é de preto velho As vezes o povo fala A gente tá de Umbanda Mas, gente, eu acho que as pessoas têm que fazer Mas, assim, eu acredito muito Na verdade que meu coração me passa As entidades, pra mim Independente da religião Independente da roupagem Se me transmitiu paz São muito bem-vindas Então não me interessa Se ela é Se é um padre Se é um bispo Se é um Buda Se é um Morixá Não me interessa Me transmitiu paz Então é bem-vindo Então esse livro Eu nem lembro como eu descobri ele Não lembro mesmo Mas é um livro que Quando eu vi Me chamou muita atenção Eu comprei E desde que eu comecei a usar Eu me sinto muito próxima É como se eu tivesse realmente Uma conexão com algum Espírito aqui Amigo Que usa esse livro Pra falar comigo De maneira muito direta E isso pra mim é o que é o mais importante Pronto Fora isso Você precisa ter um copo de água Se você fizer o evangelho Com várias pessoas Você pode fazer uma jarra De água E separar os copinhos Por quê? Porque durante o evangelho Durante a oração do evangelho Você pede Que os espíritos amigos Que os espíritos superiores Como você quiser chamar Que seus mentores Que estejam presentes naquele momento Eles fluidifiquem a sua água Com o remédio Pro seu espírito Eu sempre peço Que eles fluidifiquem a água Com o que eu precise E não sei Com o que eles puderem fazer Por mim Como se fosse um remédio mesmo Pra uma doença Que eu nem sei que eu tenho Então eu sempre peço Que eles fluidifiquem Pra me acalmar Pra me ensinar alguma coisa Que eu tô com dificuldade Como se fosse um Um remédio milagroso Então no final do evangelho Quando você encerra Você toma a sua água Tem gente que enche uma garrafinha E toma um pouquinho Daquela água Durante toda a semana Não tem problema nenhum Mas eu sempre bebo O copo mesmo ali Depois acabou Então Bom Como é feito o evangelho mesmo Na prática né Isso são coisas gente Que são recomendadas Nem sempre eu consigo fazer assim Por ser muito sincera Mas são coisas recomendadas Que você Não tenha comido nada Muito pesado Pra fazer o evangelho Que você não esteja Sobre efeito de álcool Né De drogas Sei lá Que você esteja Muito calmo Muito tranquilo Isso não impede Que você faça Se você estiver Num momento de angústia Inclusive é ótimo Fazer num momento de angústia Mas naquele momento do evangelho É bom que você se prepare Energeticamente Pra aquele momento Eu adoro O que eu faço Normalmente eu sempre tomo um banho Eu sempre visto Uma roupa um pouco mais leve Eu tenho uma neura De que os espíritos Vão ficar me olhando Minha roupa Tipo Se eu tiver de roupa de dormir Eu sempre me curo Porque eu fico com vergonha Então Que você esteja Com uma roupa mais leve Que você esteja Num lugar silencioso Que você possa se concentrar E que você leve a sério Aquele momento né Quando você se prepara Pro seu evangelho Quando você tem a intenção De fazer o evangelho no lar Os espíritos que te acompanham As equipes que trabalham Com quem faz evangelho Porque a gente Quando faz evangelho no lar A gente se torna um trabalhador também Porque os espíritos Que precisam atuar aqui Por exemplo No meu redor Eles usam a energia Que o meu evangelho Cria Pra circular E isso ajudar eles A fazerem outras tarefas Então você se torna um trabalhador Também pra eles Então é legal Que você faça Todo um preparo Eu tenho Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês Então normalmente Eu tranco meu quarto Porque eu não quero que ninguém me interrompa É como se eu estivesse recebendo Realmente um convidado muito especial Na minha casa No meu quarto né Então eu tranco o quarto Eu apago o máximo de luzes possíveis Que eu possa Eu deixo luzes suficientes Pra eu conseguir ler Porque isso aqui não é legal Fazer assim Super iluminadão Você pode fazer? Pode Tem gente que ainda tem uma A questão mística né Na cabeça Do medo Dos espíritos Sei lá Vão achar que vai voar livro Se você tiver medo Se você tiver recebendo Você acende assim Tudo bem Não vai Não é que vai mudar Muito Você não vai conseguir conectar Não é isso Mas essas luzes artificiais Elas Pra usar um termo fácil Elas queimam O perispírito Dos espíritos Elas Elas incomodam Corpos mais sutis Quando você faz O evangelho no lar Pode saber Que durante todo o seu dia Já vão ter espíritos Gente Eu tô tomando muito cuidado Pra falar isso Porque a minha intenção Não é criar Uma fantasia Não é deixar vocês com medo Não é isso É porque espiritismo Pra mim A espiritualidade Pra mim é uma coisa muito natural Já falei com vocês sobre isso Então quando você Eu tenho plena certeza Que no dia do meu evangelho Desde a hora que eu acordo Eu já sei que existem Irmãos Que estão comigo Aguardando aquele momento Irmãos Que estão precisando Ouvir alguma coisa Ouvindo Ouvir uma palavra de Deus Ou de Jesus Então você Você acaba sendo acompanhada Né Você vira um portador da voz Né De Jesus Da Seara De Jesus Eu não vejo Não tenho vidência Graças a Deus Porque eu acho que eu ia ficar com muito medo Porque eu sou aquela espírita Que quando vê Eu tenho medo Eu não tenho vidência Então se o meu quarto tá cheio Eu não sei Eu não vejo nada disso Mas eu sei que tem gente Entendeu a diferença Como eu sei que eles estão lá Eu faço o possível Pra que o ambiente Fique confortável pra eles Então o que eu faço Eu abaixo as luzes O máximo que eu posso Pra que eles se sintam mais confortáveis No ambiente É Eu borrifo isso aqui ó Que foi uma dica de Du Eu sou o Du O astrólogo Que eu fiz o mapa astral Isso aqui vende de São Paulo Mas também vende por site Se vocês quiserem comprar Tem todos os tipos de spray Essência que você imaginar Pra tudo que você imaginar Mas eu espirro sempre Essa daqui no meu quarto Dou umas três borrifadas Que é de limpeza e proteção É um spray ambiental Pra ambiente mesmo De proteção E de limpeza Aqui tem os ingredientes deles Os ingredientes Tá E é Vocês encontram nesse site aqui ó Vou deixar aqui escrito Caso alguém tenha dificuldade de ler O cheirinho de cravo Nossa maravilhoso Eu sinto que Eu tento fazer o máximo Sabe As vezes quando eu tenho incenso Quando eu lembro Eu incenso o quarto também Incensar lugares É muito bom Pros espíritos bons Lembrando que isso São práticas muito pessoais minhas Os bons espíritos Que estão pra te auxiliar Não precisam de nada disso Eu me sinto melhor fazendo essas coisas Até porque o espiritismo Sempre sugere que a gente Sempre vá Soltando os rituais Mas eu sou muito de elementos Então isso me faz bem Preparar esse ambiente pra eles Me faz bem Você não precisa fazer tudo isso Mas é o que eu faço E eu me sinto bem assim Se você não quiser isso Eu não quero fazer nada disso O que eu faço? Se tranca no seu quarto Faz Tenta Pede pras pessoas não te atrapalharem Enquanto você tá lá concentrado E acabou Não precisa fazer tudo isso também não Eu faço porque eu gosto Porque eu me sinto mais acolhida Não sei explicar Outra coisa que eu faço também Eu sempre coloco uma ave maria Bem baixinha Como se fosse um plano de fundo Do meu quarto Eu gosto muito também Deixo aquela ave maria tocando ali E aí eu começo Como que eu faço? Eu sento Me concentro Eu fecho o olho Fico ali uns minutinhos Uns três minutinhos Em silêncio Só respirando Só tentando colocar Minha cabeça no lugar Pedindo pra que os espíritos Protetores Cheguem até mim Pedindo pra que eles Com um acréscimo de misericórdia Me auxiliem no que eu puder No que eles puderem E tô ali Só esperando Vou esperando Quando eu sinto que eu tô Suficientemente calma Eu literalmente Dou oi pra Jesus Mesmo Falo Mestre Eu tô aqui mais um dia Eu agradeço pelo dia Eu agradeço pela semana Digo o quanto tô grata Por tudo que eu tenho Pelas coisas que ele me dá E se eu tiver com alguma questão Eu falo pra ele E eu sempre tratei Jesus Com muita intimidade Eu sei que pra muitos Jesus é uma coisa Que você se retrata Como o Senhor E tal Eu sei que ele é importante Eu reconheço a autoridade dele Mas ele pra mim É o meu melhor amigo E eu falo com ele Como se eu estivesse falando Com o meu melhor amigo É assim que eu falo Com o meu criador E é assim que eu falo Com o meu mestre Jesus Então eu despejo Se eu quiser falar de alguém Eu falo Eu peço desculpa Pelos meus erros Eu reconheço Eu me chateio Eu choro Gente, pra mim Eu me encontro Com o meu melhor amigo Depois que eu faço isso Eu sempre peço Que Jesus fale comigo Eu falo Mestre, eu quero te ouvir E aí eu abro o evangelho Aleatoriamente Eu simplesmente Eu sou muito de intuição Então eu sinto Por aqui O dedinho E eu sinto Um lugar que eu preciso parar Onde eu sinto Que eu preciso parar Eu paro E eu abro E eu leio Um pedaço Eu até tenho aqui Na minha capinha Minhas alfazemazinhas Quem não sabe Alfazema é uma planta Gente, o cheirinho tá aqui até hoje É uma planta conhecida Pelo poder espiritual dela Tanto que eu tenho ela aqui Né? Tatuada Eu leio aquela passagem É... Não tem regra, sabe? Às vezes você para Numa passagem Tipo, se você parar aqui Tá vendo? Que não tem início Mas tem um numerozinho aqui, ó E às vezes eu simplesmente leio isso aqui Se eu sentir que eu tenho que ler do início Eu volto E aí eu acho o início Pra mim o evangelho é muito intuitivo É uma parada muito... Muito eu e eles Entendeu? Não tem muito... Eu vou sentindo E aí às vezes eu leio um textão Às vezes eu leio um pedacinho É muito o que você sente Esquece o relógio Faz o que você sente na hora Leu aquilo ali É... É importante que você leia É... Se você não se sentir mal com isso Que você leia em voz alta Lembra que eu falei pra vocês Que normalmente no dia do evangelho É muito provável que alguns irmãos Estejam desamparados É... Alguns irmãos que estejam perdidos Ou irmãos Que a própria equipe espiritual Que vai auxiliar o seu evangelho Possam levar pra sua casa Com o intuito deles, assim Que pessoas que precisam... É... Espíritos que precisem De algum tipo de socorro Então o legal é que você leia o evangelho E você sempre fale tudo em voz alta Que você fale Não fique só pensando Que você fale Pra que você facilite o entendimento Daqueles que estão em níveis inferiores À equipe espiritual Porque a equipe espiritual Que é mais superior Elas ouvem através do seu pensamento Mas às vezes irmãos que estão mais inferiores Que estão ainda com o espírito muito denso Muito preso à terra Eles precisam dessa comunicação Então é legal que você fale Pra que eles ouçam Então o ideal é que você Leia a passagem Que você, né Saiu ali aleatoriamente E depois que você lê Você debata Com você mesmo Que você entendeu Sempre em voz alta Então tipo Às vezes Sai uma passagem Que eu não entendi nada Eu falo Ô pai Eu não entendi nada Juro meu Deus Eu falo Pai Eu não entendi nada Eu tenho dificuldade De entender Por causa disso Eu realmente falo muito No início você vai se sentir meio idoda Depois você se acostuma E você faz isso com mais naturalidade Depois que terminou isso Eu peço Pra que a equipe Fluidifique a água Enquanto eu encerro E aí eu chamo Meu preto velho Meu pretinho Que eu chamo de meu pretinho E eu falo Eu peço pra ele O conselho dele Que é sempre certeiro Que é sempre maravilhoso Abro também Em qualquer lugar Aleatório Sempre batata Sempre batata E eu leio aquilo E depois que a gente Que você lê Finalizar o seu Eu rezo o Pai Nosso Rezo a Ave Maria Agradeço pela oportunidade E simplesmente Bebo minha água Fluidificada E acabou Normalmente depois do evangelho A gente sente uma onda de lezeira De verdade A gente sente muita vontade de dormir E a gente fica meio assim Se você fizer um evangelho muito tarde Tipo 10 horas da noite É legal Você já vai sentir vontade de dormir Você já vai dormir ali mesmo Já tá todo abençoado Já dorme Entendeu? Eu faço mais cedo Então eu fico às vezes Tem vezes que eu faço evangelho em 15 minutos Eu já fiz evangelho em 45 minutos Depende muito de como gera pra mim aquela conversa Do quanto aquilo rende pra mim E às vezes Eu chego a ficar uma hora Uma hora e meia No quarto Fechada ainda assim Sabe? Meio lerda com aquilo tudo Nesse nível aí Mas aí você É o tempo que você quiser Não tem cobrança Sabe? Os evangelhos de 15 minutos São tão corretos E eficazes Quanto os evangelhos de uma hora Tudo depende do dia Ah! O legal é que você também escolha Um dia da semana E um horário exato Que você repita esse horário E o dia da semana Sempre Toda semana Então tipo Ah Isa Eu quero fazer Toda terça-feira 18 horas Então faz terça-feira 18 horas Faça chuva Faça sol Porque aí você cria uma rotina Com a equipe espiritual Responsável pelo trabalho Então eles estão sempre ali Esperando por você Naquele momento É mais fácil Que eles cheguem até você Entendeu? Facilita a vinda deles Né? Dessa galera mais iluminadona Pra sua casa Pro seu trabalho Isa Isso é eu esquecer Isso eu não consegui fazer Ai meu Deus do céu Eu vou me odiar Uma frase que eu ouvi no centro Que eu achei muito engraçada É A nossa sorte É que a espiritualidade Não é rancorosa A espiritualidade É maravilhosa Não é É maravilhosa Então Chegou terça-feira 18 horas Você não está fazendo O seu evangelho Você está Na balada Você está Num jantar A espiritualidade vai falar Vai chegar lá E vai dizer assim Ah Hoje ela não está Então vamos pra outra casa E vamos pra outra casa Claro que se você fizer Se você voltar uma vez Duas Três Dez vezes o evangelho A espiritualidade Não é que ela se chateia com você Mas ela começa a falar assim Não, essa aqui não está fazendo mais Então não vamos se preocupar mais Então quando você voltar com a rotina Provavelmente Ou vem a mesma equipe Ou vem outra Você tem que começar a dizer Né? Aquela coisa de Porque quando Quem faz o evangelho certinho Há muito tempo Sabe? Que com o decorrido Das semanas Quanto mais certinho você faz Você sente uma coisa Mais gostosa Sabe? É como se eles chegassem Mais rápido Porque eles sabem Que você não vai faltar Aquele dia É diferente Mas se você não puder Tudo bem também Eles não vão te castigar Por isso não Pelo amor de Deus Castigo é coisa de gente Castigo é coisa de gente Não é coisa de espírito não Então se você não conseguir Faltar um dia Às vezes eu falto também Às vezes não dá Às vezes eu vou pra outro lugar Trabalho Não tenho como chegar no horário Eu sempre peço desculpa Então eu falo assim mentalmente Gente Hoje vai ser mais tarde E assim eu sigo minha vida Entendeu? Então recapitulando É legal que você tenha Um ambiente adequado pra isso Que você se feche no quarto Que você se prepare Fique tranquilo Que você tome um banho Fique limpinho Pra receber os convidados No seu quarto Que você tenha um livro Ou que você ore Antes de começar o trabalho Que você se concentre Que você tenha um evangelho no lar Né? O evangelho segundo o espiritismo Evangelho no lar Que você tenha um livro Do evangelho segundo o espiritismo Que você tenha um livro Que você possa finalizar Né? No meu caso o preto velho E que você fale em voz alta Deixe seu copinho de água do lado Se quiser com mais pessoas Pode deixar uma jarra Se quiser fazer O uso da água fluidificada Como um remedinho Durante a sua semana Enche uma garrafinha Bebe um pouquinho Um pouquinho Toda vez que você acordar Ou quando você for dormir Tanto faz E é isso Não tem muito mistério É só você trazer Deus Pra sua casa Você trazer tranquilidade Independente da sua crença Trazer bons espíritos Para o seu... O seu redor Pro seu campo energético Tá? Eu não sei se eu falei muito confuso Porque eu não fiz um roteiro Fui fazendo na minha cabeça Se restou alguma dúvida Comenta aqui embaixo Que eu vou responder todo mundo E é isso Eu espero que vocês tenham gostado muito Porque eu sinto que eu realmente gosto muito É a minha vida É o que eu vivo E me segue nas redes sociais Curta esse vídeo Compartilha aí com a galera E é isso Beijo e fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau!